No dia 20 de junho, a UFSM promoveu um evento em alusão ao Dia Mundial do Refugiado, com o tema Sujeito de Direitos e Participação Social. O encontro foi organizado pelo Migraide, um grupo de pesquisa, ensino e extensão da instituição, que atua há 10 anos no município para dar visibilidade aos assuntos da área. É um dia que é celebrado mundialmente e ele lembra a luta de milhões de pessoas por sobrevivência, que são obrigadas a deixar os seus lares. Então isso significa, do ponto de vista dos direitos humanos, um compromisso ético e importantíssimo das sociedades de acolhida, porque as pessoas que saem da condição, nessa condição de imigração forçada ou na condição de refúgio, elas precisam reconstruir suas vidas. Então, o objetivo desse espaço de hoje é pensar no município de Santa Maria, como nós podemos fortalecer respostas a quem aqui escolhe ou tem Santa Maria como rota. Segundo dados da Agência da ONU para Refugiados, a Acnur, só em 2022 o Brasil recebeu mais de 50 mil solicitações da condição de refugiado. Nesse mesmo ano, o estado do Rio Grande do Sul já contava com mais de 90 mil migrantes. O evento destacou a importância de entender o migrante e o refugiado como cidadãos de direitos, que carregam a internacionalização em suas vivências e histórias. As falas também destacaram a importância da criação do Comitê Municipal de Atenção ao Migrante Refugiado e a necessidade de políticas públicas pensadas por e para migrantes e refugiados na cidade de Santa Maria. O comitê foi aprovado pela Câmara de Vereadores da cidade. Durante o evento, o secretário municipal de desenvolvimento social entregou ao Migrai de uma minuta do decreto de criação do comitê. A universidade é aberta para o povo, para a gente poder discutir todas as políticas públicas, e principalmente quando se fala de migrantes e refugiados, é um tema bastante importante. A gente está vivendo isso no mundo inteiro e isso desde que o mundo é mundo, a gente vive essa questão da migração e nós não podíamos ficar, principalmente nesse período agora, sem esse debate. Santa Maria já tem por si uma cidade, o coração do Rio Grande é uma cidade acolhedora e nada mais importante que ter esse espaço também de acolhimento para os migrantes, para os refugiados, a gente trabalhar e construir e acolher as pessoas da melhor forma possível para terem um atendimento, seja na parte de saúde, de educação, na parte social, na parte de emprego. A universidade é federal, mas ela está localizada em Santa Maria, então construir políticas públicas conjuntamente com o poder público daqui é essencial, ainda mais pensando na questão do refúgio, que é o que a gente vem trabalhando já no Migride há 10 anos, não só a questão do refúgio, mas também dos imigrantes, mas pensando especificamente no Dia Mundial do Refugiado. Construir essa política é essencial para um município que tem uma universidade, para um município do tamanho de Santa Maria e da capacidade e da potência que é a cidade de Santa Maria. O evento contou com participação de diferentes órgãos da UFSM e de representantes do município, que reforçaram a atuação da universidade na área. A atividade também deu espaço para acadêmicos migrantes, que puderam expor suas vivências. Como bem sabemos que é extremamente complicado viver num país que não sabe falar língua, principalmente para as pessoas que vêm de outro país, que não sabem falar português, países que não falam português. Essas pessoas passam por um processo difícil e principalmente pessoas residentes de Santa Maria às vezes não sabem lidar com essas pessoas. É interessante a fundação dessa comissão junto da Prefeitura do município de Santa Maria para essas pessoas poderem se sentirem bem acolhidas na cidade. Morida também destaca a importância em orientar e acolher outros migrantes. Não entrei no Brasil como refugiado, entrei através de uma bolsa específica de estudantes internacionais. Então, ajudar os outros nessa expansão da informação de que existem oportunidades, além de sair de um país que está em situação da guerra, você também pode sair como estudante para se formar em outros países do seu sonho. O Brasil também entra nesses países que dão a oportunidade de bolsa de estudos.